Oi pessoal, bem-vindos a mais uma receita, que é uma deliciosa opção para o final de semana. Bora começar? Em um recipiente eu tenho duas xícaras de farinha de trigo. Vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo e uma pitadinha de sal. Vou misturar bem. E vou reservar. E a parte aqui, gente, eu tenho três ovos inteiros. Vou adicionar uma xícara e um quarto de açúcar. E agora eu vou bater bem, até que fique um creme bem clarinho e bem fofinho. Olha só! Vou dar uma paradinha aqui e vou adicionar meia xícara de óleo. E meia xícara de suco de maracujá concentrado. Aqueles de garrafinha mesmo, gente. Quem preferir também pode utilizar a polpa da fruta. Agora vou bater novamente até incorporar bem. Em seguida, gente, eu vou pegar uma peneirinha aqui. E os ingredientes secos que eu havia reservado. Vou adicionar em duas partes. Peneiro uma primeira parte e misturo bem até incorporá-la. Em seguida, vou adicionar o restante. E misturo bem até que a massa fique bem lisinha e homogênea. Vejam só como fica bonita essa massa, gente. Olha só isso! Feito isso, vou adicionar 100 gramas de chocolate granulado. E vou misturar agora com a espátula, até incorporar bem. E vejam só como é rapidinho de fazer essa massa, gente. Olha só como fica a textura. Em seguida, vou pegar uma forma aqui, gente, que já está untada com manteiga ou margarina. Eu estou utilizando aqui uma forma tipo balerina. Essa forma, ela mede 25 cm por 7 cm de altura. Vou colocar toda a massa aqui, dar uma alisadinha. E em seguida, vou levá-la ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Vejam só como a minha ficou, gente. Desenformo depois de fria. E vejam só como fica fofinha. E para a cobertura, vou precisar de 100 gramas de chocolate branco. E aqui, gente, eu tenho uma caixinha de creme de leite. Vou adicionar um pouquinho com o chocolate e vou levar ao micro-ondas até derreter. Misturo bem e olha só como ficou. Reservo. E a parte aqui, eu tenho 300 gramas de leite condensado. Vou adicionar o restante do creme de leite. E meia xícara de suco de maracujá concentrado. Vou adicionar a ganache de chocolate branco. E agora é só misturar bem. Quem preferir pode bater no liquidificador. Mas o fouet funciona bem. E a parte aqui, gente, eu tenho uma redução de maracujá. Que eu utilizei uma xícara e meia da polpa da fruta. Aproximadamente duas unidades grandes. Levei ao fogo com meia xícara de açúcar. E deixei cozinhar até esse ponto aqui, gente, de geleia. Deixo esfriando para utilizá-la somente depois de frio. Agora é só adicionar junto a mousse. E misturar delicadamente. Mas não muito. Olha só. E agora é só adicionar essa mousse na cavidade do bolo. Gente, lembrando que quem não tiver esse tipo de forma. Pode fazer tranquilamente em uma travessa. Gente, eu vou cortar o bolo imediatamente. Mas quem preferir, pode levá-la à geladeira antes de servir. Assim, a mousse vai encorpar um pouco mais. E olha só que coisa mais linda que fica isso. A massa é super fofinha. Junto com essa mousse, gente, fica sensacional. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Façam aí. Vale muito a pena. É uma delícia. Além disso, é super fácil e rápida de fazer. Olha só como a massa fica fofinha, gente. E é muito gostosa. Por hoje é só. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.